Esse é um cliente bastante civilizado, eu pedi a ele que me disse a temperatura. Na realidade o que eu queria ver não é se ele é menino maluquinho, se ele dá pão na máquina, nada disso. Minha intenção era verificar essas fontes chaveadas que ele está usando. Fonte chaveada eu não recomendo para os meus amplificadores em importe alguma. Elas geram sinais que são interferentes em frequências que podem passar pelo amplificador. São frequências inaudíveis, você não vai saber que elas estão passando, só que elas haverão de embaçar o som. Você vai perder nitidez nos agudos e haverá excesso de temperatura, porque o amplificador estará amplificando. Essa frequência que é acima do espectro audível e com isso estará gerando calor dessa amplificação silenciosa para você. Para você está tudo normal, mas não está. O amplificador sente, o som fica embaçado, fica um pouco definido nos agudos e o dissipador resolve a temperatura. Por essa razão eu digo para todas as pessoas, usou fonte chaveada, perdesse a garantia. Neste caso aí parece que deu certo, porque a temperatura está baixa. Ele está achando que os agudos estão perfeitos e deve estar mesmo, porque senão haveria diferença na temperatura. Mas é diferente um usuário civilizado, você repara, ele toca os amplificadores, média temperatura, 30 graus. Poucos graus acima da temperatura ambiente, que lá ele está em Portugal, é mais frio do que aqui. Então ele está mostrando aí que é civilizado. E tem outros clientes que não são e que ouvem muito alto. Alguns deles que tomam uma e querem ver a parede estremecer. Isso é um problema muito sério. Um deles me deu um argumento que eu fiquei assustado, porque ele disse, olha o volume aqui fica perto do meio. E olha, toca alto pra caramba, olha que som bom. Ele está a toda potência. Porque esses amplificadores foram feitos, calibrados para a sensibilidade de celular, que tem um sinal de áudio muito baixo. Então é um amplificador super sensível. Quando você usa fontes sonoras normais, que tem uma tensão de saída de 1 volt, o que acontece é que menos da metade do volume você já está no máximo. Então o cara estava tocando no máximo o tempo todo. Ele disse assim, eu passo a noite toda ouvindo. Coitado da vizinhança. Passa a noite toda curtindo música. E é menos da metade. Eu disse, sim, está bom. Resultado, quem é bom amplificador? Tanto que eu recomendei, eu fico triste. É como se fosse um filho que morreu e foi enterrado. Fico triste para burro. Me arrependo mil vezes de ter vendido para a criatura. Mas aí você vê a diferença de um cliente civilizado. Existe como você ajustar a sensibilidade do amplificador, caso você esteja usando uma fonte sonora de nível mais alto, tipo um DAC, tipo um pré-amplificador, que eu não recomendo. Mas se você for usar, eu posso fazer o que? Eu não posso proibir. Ou uma saída de CD, DVD, que tem uma saída alta. Existe um resistor que a gente pode trocar. Para mudar a sensibilidade do equipamento. A sensibilidade adequada do equipamento, você percebe no potenciômetro. Que você vai até 75% ou 3 quartos do volume, sem o som começar a distorcer e começar a embolar. Essa é a situação perfeita de ajuste. Se você está chegando a volume muito alto com a posição de 1 quarto do curso, você está com a sensibilidade muito alta para a sua fonte sonora. Com certeza, para celular, já que esse amplificador foi feito para celular, você bota o volume no máximo. um potenciômetro que esteja ligado na entrada do amplificador, você põe no máximo. Sem problema com o celular. Mas na conta de fontes sonoras, não. Não. Então daí você tem que ter uma... um ajuste na sensibilidade para adequar ao seu tipo de uso. Você usa com o celular? Tudo bem. Não precisa mudar nada. Mas você usa uma saída de DVD, de CD. Ih, pô, eu estou aqui, mal girei o bolão, aqui já está tocando alto. Pois é, está muito sensível. Existe um resistor que precisa trocar. Você faça contato comigo. Que eu te explico que resistor é esse, como fazer. E dou toda a ajuda para você fazer isso. 75% do volume, começar a distorcer, situação perfeita. Porque se por acaso você tiver uma fonte sonora, ou uma passagem da música muito baixa, você ainda tem 25% ou 1 quarto do volume para poder compensar e aumentar um pouco. 75% é o padrão. E você vá até 75% sem o som embolar. Está certo, amigos? Um abraço para vocês. Aí tem uns maluquinhos aí que vão botar 75% direto. Porque eu disse 75% está bom. Ih, caceta! E aí tem uns maluquinhos aqui.